Pode ir? Falei. Aqui, não, volta, ficou uma droga. Ah, caramba, mano, que mancada, mano! Vou cortar seu cabelo, Silvia, com a um. Fala aí, galera, tudo bem? Danilo Moretti mais uma vez por aqui e hoje eu vou trazer aí um assunto que todo mundo tem pedido bastante, que é barba, tá? Então roda a vinhetinha, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, vamos lá, então. A primeira barba que eu separei aqui, eu vou gravar algumas outras depois, mais pra frente também, mas é uma barba mais curta, tá? Que ainda assim necessita de desenho. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui pra eu desenhar uma barba, quais os pontos que eu começo, aquilo que eu julgo mais importante, tá? Então primeira coisa na hora de se desenhar uma barba, eu sempre vou trabalhar com centro e extremidade. Então, por exemplo, na região do pescoço, vou trabalhar primeiro a região central pra depois ir pras extremidades, tá? Então vamos lá, ó. Vamos basear aqui no centro. Vou fazer uma guia pra mim aqui, ó. Central, tá? Por quê? É uma parte um pouco mais plana aqui do pescoço, depois eu tenho uma curvatura vertical pra cá, uma curvatura vertical pra lá. Depois disso, pra eu criar uma linha reta, eu preciso lembrar que o pescoço é um cilindro, né? Então ele faz isso daqui, ó. Se eu descer com uma linha reta dessa forma aqui, eu vou dar um bico aqui na extremidade. Então eu preciso acompanhar essa forma mais cilíndrica do pescoço, tá? Então eu faço um centro, vou pra uma extremidade. Então sempre que eu pego uma barba um pouco mais curta ou média, primeiro eu faço o desenho pra depois eu ir aparando alguns pelinhos ali que eu preciso ou até mesmo fazer ali um degradê, tá? Pessoal, agora eu vou criar uma linha vertical aqui, ó. Sempre que você vai ver que já tem uma linha natural, tá vendo? Aqui, ó, onde não nasce o pelo. Eu vou usar ela como referência pra eu continuar essa linha aqui, ó. Sempre tomando cuidado de não entrar aqui, ó, e arredondar muito, tá? Então penteia aqui o cabelo pra fora, a barba no caso, né? Usa essa guia mais natural. Você só vai limpar, ó. E toma sempre cuidado pra não entrar aqui, ó, tá? Tem muito cliente que às vezes vem com a barba errada de casa porque ele puxa a pele aqui e faz a barba. Aí ele entra aqui, ó. Agora, mesma coisa aqui, ó. Vou dar uma linha mais reta aqui. Não entro muito. Por quê? Se não, quando dá uns dois, três dias, já cresceu, o cliente perde a barba dele. Agora eu vou partir pro outro lado e fazer a mesma coisa. Pessoal, na hora de criar a linha do bigode aqui do lábio, eu sempre deixo pro cliente escolher se ele quer um pouco abaixo da linha do lábio, em cima da linha do lábio ou um pouco acima da linha do lábio, tá? Aqui no caso do André, eu vou fazer bem na linha mesmo, certinho, tá bom? Então, sempre tomando cuidado. Faz bem devagarzinho pra você não beliscar. Ó, aqui, tá sangrando, ó. É zoeira, tá? Agora que eu já fiz toda a linha, o desenho, tá? Comecei pelo central, pra ter ali, tanto guia pra direita quanto pra esquerda. Já fiz a linha aqui de bochecha, a linha de lábio. Agora eu vou trabalhar aqui uma gradação, tá? Na lateral, pra fazer ali um fadezinho aqui na parte da costeleta. Tomando cuidado pra não descer muito e arredondar muito o desenho da barba, tá? Então eu sempre começo com o pente 1,5. Eu não vou fazer na zero, assim que o cabelo dele tá cumprido, tá vendo? Ele tá deixando crescer. Depois do 1,5, eu vou pegar o pente 1,5, tá? Eu passei a 1 na 75. Agora eu vou passar o pente 1,5 na 75, ó. Só até aqui, ó. Porque eu tenho uma curvatura no rosto pra dentro, ó. Então eu vou passar só antes dessa curvatura pra eu não entrar aqui. Pra eliminar um pouco essa diferença, pessoal, Vou usar o Creeper Over Combi só aqui na barba, ó. Tá? Como a barba dele é mais curta, pra eu poder só aparar os pelinhos sem prejudicar aqui a barba, eu vou encostar o meu pente assim, ó. Não é pra afundar ele, não é pra pressionar. Você só penteia o cabelo bem de leve e vai passando por cima assim só pra aparar as pontinhas, tá? Então pente 1,5, só pra suavizar aqui um pouco. Depois pente 1,5, perdão, na 75. Pente 1,5 na 75, ó. Galera, então aqui como a gente vai utilizar uma toalha quente, tá? Eu peguei um pouco de creme de barbear mesmo, tá? Você pode usar a marca que você preferir. E aqui o segredo é o seguinte, na hora que você for passar, usar movimentos circulares, tá? Dessa forma aqui. Aqui a gente não tem o costume de utilizar a luva. A gente usa álcool gel e higieniza a mão antes. Mas luva a gente não usa, tá? Pelo menos por enquanto. A gente não vê necessidade assim. Só higieniza bem a mão, depois a gente aplica. E movimento circular pra soltar o pelo aqui primeiro, tá? Antes de se aplicar a toalha quente. Então, após passar o creme de barbear, eu já apliquei aqui a toalha quente, tá? Eu vou tirar, ó. Vou dobrar dessa forma aqui. Dou mais uma dobradinha assim e coloco sobre os olhos aqui do cliente, tá? Pessoal, é muito importante dizer que eu não tô falando que tem que ser assim que a barba tem que ser feita. Essa é a maneira como a gente faz aqui. Eu dobro essa parte aqui, ó. Inclino um pouco o rosto do cliente. Venho com a lâmina aqui. Obviamente, gente, tem que usar a lâmina nova, tá? Pelo amor de Deus. Tem uns caras que acham que enquanto tá cortando tá tudo bem, não tá não. Você sempre vai esticar a pele no sentido contrário que você vai descer com a lâmina, tá? E se você fizer isso daqui, a lâmina escorregar, você corta o seu dedo, ó. Então, encosta e vem com a lâmina assim, ó. Agora aqui, você sempre vai passar o dedo assim, ó, pra identificar qual que é o nascimento do fio, tá, gente? Pra você não cortar ali no sentido contrário e machucar, ó. Então, aqui eu já identifiquei. Vamos posicionar dessa forma pro Daniel poder filmar melhor. A lâmina não fica nem a 0 graus da pele, nem a 90 graus. Mais ou menos aí 45 graus da pele, tá? Então, vendo que só esse pedacinho aqui, ó, nasce pra baixo, se eu raspar o contrário aqui, eu vou abrir os poros da pele dele e ele vai machucar. Então, eu me posiciono desse lado aqui. E aí, onde eu vejo que nasce no sentido contrário, eu rasgo. Então, desse lado, a mesma coisa. Dobrar a toalha, posicionar a cabeça dele dessa forma. Agora, eu vou vir com o massageador Oster aqui, tá? Não precisa pôr peso assim, só de leve mesmo. Vou fazer movimentos circulares pra voltar pra articulação sanguínea ser ativada. Os poros, né, fecharem com mais facilidade. Aí, aqui tem um segredinho assim, ó. Quando você for passar na região do bobo, ó, incomoda. Então, você pula ela e vem pro outro lado aqui, ó. Eu faço sempre onde eu apliquei a lâmina. E eu gosto também de pegar essa parte do massageador e passar aqui, ó. Só que pergunta, tá? Porque uma vez, o cara tava com ombro fora do lugar. Eu fiz isso. E aí e aí Pessoal, então ficaram aqui as dicas desse vídeo para a gente fazer uma barba um pouco mais curta, porém desenhada. Então presta atenção em cada detalhe, claro que sempre você precisa conversar com o seu cliente antes para ver qual desenho que ele vai querer, qual formato, se ele quer um pouco mais triangular, um pouco mais reto. Então sempre conversa lembrando de seguir sempre os pontos. Então faz uma guia central, depois vai para uma extremidade, depois outra, para os pelos, aplica um creme de barbear ou um gel, depende de como você trabalha no seu dia a dia e capricha. Então espero que vocês tenham gostado, logo mais vão ter outros estilos de barba, médio, longo. E tamo junto, certo? Não deixa de se inscrever no canal, eu sei que você vê os vídeos, vê os conteúdos e não se inscreve, eu sei. Então se inscreve aí, tá? Curte, compartilha com a galera aí para a gente poder ajudar o maior número de colegas de profissão possível, tá certo? Valeu! Tchau! 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 Obrigado.